E aí pessoal de Bonk 6, aqui é o Isaac e aqui estamos no segundo vídeo do nosso canal E hoje eu vou trazer mais um vídeo de Free Fire pra vocês galera Um vídeo contra a squad galera E nesse vídeo eu vou estar tentando matar pelo menos 5 pessoas galera Porque eu fiz um vídeo Só que o meu irmão ele achou que eu estava gravando pra outro canal que eu falei que ele queria gravar Só que não hoje Ele colocou a thumbnail errada thumbnail não Ah, já deitei galera, sou muito ruim, sou muito pato Vou morrer de novo Se eu crescer mais gente eu morro de novo Perdi dinheiro ainda Ah, estou triste já galera Vamos ver se nessa partida aqui não vai dar certo Vamos ter que ir de UMP né É o jeito, não tem mais arma Aqui ó, esses caras aqui estão tudo de fama, arma boa Eu vou de UMP galera, vou matar galera Mesmo de UMP, eu sou UMP Só estou com metade da vida mano, já Já deitaram o carinha ali Galera, eu não sei jogar com Free Fire Eu sou meio ruim no Free Fire Na outra partida eu estava jogando com boot Eu sou muito pato Caso vocês quiserem jogar comigo Free Fire Meu nome é Zack Sethard Ah Ah Ah, agora sim Eu vou de P90 né Vamos ver se alguém deixa alguma arminha no chão aí Pra me pegar Alguma coisa no chão Ninguém tem nada mesmo Na próxima vez Que eu morrer Ou a gente ganhar a partida Eu vou pegar é MP40 Ela é uma arma De rush de perto Eu vou esperar aqui o carinha aparecer Eu dou um pouquinho pouco nele Deitei Vamos lá atrás agora Só que eu sei que todo o pessoal aqui vai morrer Por isso que eu vou ter que seguir Aqui assim Sempre que vocês forem jogar Contra Squad nesse mapa galera Vocês vêm aqui por cima E ficam por esse canto aqui Porque você pode matar a gente daqui Se aparecer alguém ali Você mete o pipoco E mata É bem suavão galera Pra matar o pessoal aqui Esses caras estão levando todo tiro Mano Esses caras são muito patas Então onde que eles estão tomando tiro Eita Diminuiu o mapa Agora uma Bora pra gente morrer E esse carinha Tá vivo ali Ganhamos MP40 MP90 MP40 Comprei Vou comprar o capacete Cadê Vou comprar um capacete E sobrou uma grana ainda Vou matar o pessoal Tudo ali do canto Eu vou sem nada na mão Se aparecer alguém Pego aí MP40 E roxo Sempre aqui atrás É onde que as pessoas Spawnam Tipo Nascem Então Quase sempre tem gente aqui E eu venho sempre Por trás Muitas pessoas Que estão mais Aqui ó Tipo aquele boot ali O boot sou eu Morri O boot sou eu Vou perder Minha MP40 Minha MP90 Só se eles matarem Todo mundo bem rápido Daí acabou Eu matei quanto? Matei um Um eu matei Tô triste já Tô muito triste Ai vai perder Quantas pessoas tem Do outro time? Cadê? Não sei Não sei ver Tem duas pessoas Do nosso time Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ih morreu Falei? Ah galera Eu queria falar Pra vocês também Agora Tô morto Né galera Que triste Se vocês estão gostando Do vídeo Deixe seu like Se inscreva E comente aí Mais jogos Para nós estar jogando Testando Para me trazer Para o canal Vamos continuar Vamos continuar Aqui vendo Esse carinha De Olha A arma Que cara Ah mano A gente morreu Tô triste Tô triste Triste demais Galera Eu não sei Que mapa é esse Eu sei sim agora Esse mapa Eu sou um pato Aquele mapa Que eu estava jogando Eu matei seis Eu vou ter que vir aqui Pelo canto Se eu quiser matar alguém Olha lá no canto Eu vou ter que vir aqui First blood Oi eu não vi O cara Mano Eu morri de novo Muito triste Galera Perdemos Acabou Acabou Vamos jogar mais uma Contra squad Galera Esse partido Estava muito ruim Na próxima Eu vou estar melhor Galera Se eu estiver Meio ruim É porque eu estou Sem lapela Que eu vou ter que Comprar uma lapela Futuramente Futuramente Enquanto isso Eu estou jantando Para comparar Esse panda Vamos lá Mais um Contra squad Eu falei Eu falei que ia matar Cinco Eu não ia matar Cinco Eu matei Uma naquela Uma Não Matei Dois Vocês estão Estou brincando Com a tesoura Deixa eu ver O mapa que eu estou Para ter certeza Qual arma que eu vou comprar Cadê? Esse é aquele mapa lá Que para mim está carregando Muito lento Galera Calma A internet Está meio ruim Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Aqui Galera Tem um vídeo Lá no meu canal Que eu estava por aqui Eu ganhei Vindo por aqui A gente vai estar Pior do que na outra Tinha um cara Lá atrás da casa Na outra partida Que o cara estava A FK Eu vou vir aqui Por trás Eu vou matar o carinha Que estava correndo aqui Se não me engano Ali eu te olhando Deitei um Deu uma regenera Vida aqui E morrendo Sacripanta Se eu fui burra Galera Compreendo essa arma Não me contem Que eu nunca joguei Com ela Nunca Nenhuma Parte da minha vida Nunca joguei Com essa arma Eu quis jogar com ela Por causa que Ela parece ser forte Ela tem um Um tiro Bem bom Então Eu acredito Que se eu Pegar alguém daqui Eu mato a pessoa Difícil é achar Esses caras Estão tudo morrendo Ali já Quer ver Que eu vou morrer Também Ninguém vai matar Um cara Tipo Na frente do outro De sniper Quem que é um Que mata a pessoa De sniper Um da frente do outro Oh meu deus Eu sou muito pato Estou muito triste Esse cara Eu ia matar Com a minha sniper Nossa O time acabou Só tem mais um carinha Outro carinha Que aqui Que aqui Galera Vou ficar quieto Agora Pra poder matar Um pessoal Galera Quieto não Eu não consigo Ficar quieto Então Vai Vai conversar mesmo Vambora Ih Vamos lá Porque nós Tava Vou por aqui Ó galera Saiu Caraca Mano Eu nem Respirei Pra ganhar Nós temos que Ganhar Essas quatro Que tem agora Eu nem Respirei no jogo Eu nem andei No jogo Morri já Tipo Começou o jogo Fui andar Falar pra vocês Que lá é um lugar Bom pra ir andar Não é porque eu morri Começou o jogo Morri Eles tão Eles tão Nascendo Antes de nós Então A gente Eu vou vir aqui Por cima Vamos ver Os patos morrer Porque Isso é muito pato Muito boot Sai boot Bom pra ir Sim Sim Pois foi Os patos morrer Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like É isso, beijo, foi